E aí, nação? Estamos de volta ao nosso canal para trazer a vocês uma informação que vai fazer o coração de todos bater mais forte. Antes de começarmos, quero ver todo mundo curtindo esse vídeo e, é claro, se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe da notícia mais bombástica que está prestes a ser revelada. E agora, a espera acabou. O jogador que está no centro dessa reviravolta é ninguém menos que Everton Ribeiro. Sim, vocês ouviram certo. Esse nome que é sinônimo de talento e dedicação ao Flamengo pode estar prestes a viver uma virada inesperada em sua carreira. Não dá para acreditar, não é mesmo? Nosso timão está de olho em Everton Ribeiro desde o início do ano. Imaginem só, um dos melhores vestindo nosso manto. Isso é surpreendente, não acham? E aí, pessoal, o que vocês acham dessa reviravolta? Deixem suas opiniões nos comentários. E não esqueçam, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum capítulo dessa história que promete abalar o mundo corintiano. Até a próxima explosão de informações!